Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os primeiros profissionários da petição que hoje estamos aqui a debater, o Sindicato Independente de Professores e Educadores, a quem saúdamos. Obviamente, na vossa presença, estamos também a cumprimentar os 8.769 profissionários da petição denominada Tempo de Serviço Igual, Situação Igual, Escalão Igual. O Decreto-Lei nº 139A de 90, de 28 de Abril, aprovou o Estatuto da Carreira Docente dos Educadores e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, regulamentando a relação laboral destes profissionais. Ao longo dos últimos anos, várias têm sido as razões de interpretação ou de enquadramento que têm resultado em normas legais que, na sua aplicação, nem sempre são condicentes com a Justiça do Estatuto da Carreira Docente. Até 2011 existiam dez escalões na carreira docente, correspondendo o primeiro escalão ao docente com bacharelato e o terceiro escalão ao docente licenciado. Entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de janeiro de 2017 esteve em vigor o congelamento das progressões na carreira da função pública, em virtude das excepcionais autorizações por via das leis do Orçamento de Estado correspondente a estes anos e recorde-se anos em que o Orçamento de Estado foi viabilizado por Partido Socialista, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. E recorde-se aqui que o congelamento do tempo de serviço entre 2011 e 2017 já não era uma medida nova. Já tinha esta medida sido adotada em 2005, tendo havido descongelamento entre 2008 e 2010. Convém também lembrar, sobretudo os senhores deputados do Partido Socialista, que o congelamento do tempo de serviço foi retomado a 1 de janeiro de 2011 pelo Partido Socialista, então no Governo. Portanto, foi o Partido Socialista que congelou, descongelou, voltou a congelar e a descongelar o tempo de serviço. Esperemos que agora consiga resolver. Mas senhoras e senhores deputados, no descongelamento das carreiras de 2017 é factual que a Portaria nº 119 de 2018 de 4 de maio pretendia corrigir a discriminação resultante de desiguais posicionamentos de escalões na carreira docente por professores com igual tempo de serviço, mas tal não aconteceu. O efeito que provocou foi a ultrapassagem de professores que ingressaram na carreira antes de janeiro de 2011 por aqueles que ingressaram entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017, reposicionados com base na totalidade do seu tempo de serviço, mas que na realidade tinham menos tempo do que os que entraram anteriormente. A estes apenas foi considerado o tempo de serviço que possuíam no escalão índice em que se encontravam e não o total tempo de serviço. Ora, resulta que o posicionamento dos docentes não corresponde ao número de anos de serviço que efetivamente têm para efeitos na carreira, com todas as implicações que tal acarreta e que se traduzem numa injustiça entre pares. As sucessivas alterações ao estatuto da carreira docente têm vindo a prejudicar os docentes que já estavam em funções antes de 2011. Recebem por vezes dois escalões remuneratórios abaixo dos docentes pós 2011 e perderam o tempo de serviço agravado pela ultrapassagem dos docentes pós 2011, que não precisando de cumprir os primeiros quatro anos de serviço puderam utilizar esse tempo no quarto ou no sexto escalão garantindo vagas para progressão. Resultado, temos docentes com 50 anos de idade que se mantêm no quarto escalão a ganhar 1.200 euros por mês. Senhoras e senhores deputados, esta é a realidade de milhares de docentes, a realidade da escola pública, de uma escola que se quer justa, que se exige ser de igualdade de oportunidades e de respeito pelo próximo. Os peticionantes propõem a criação de uma portaria que regulamente o reposicionamento de todos os docentes vinculados antes de 2011 e entre esse ano e 2017, e passo a citar, de acordo com o previsto no estatuto da carreira docente em vigor, numa lógica única e justa de, para os mesmos anos de carreira, corresponder um posicionamento de carreira igual, salvo as situações que decorram das bonificações por avaliação do desempenho docente ou mestrado doutoramente. Perguntamos, senhoras e senhores deputados, estão estes peticionários a pedir muito? O PSD ficará atento e irá acompanhar a matéria. Muito obrigada. 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 Obrigada.